E, por favor, pega pra mim, por favor. Vamos lá, vamos lá. Isso, agora pode mostrar pra todo mundo, né, que agora não tem problema. Agora só, abre. Só comprovando que tá a sua assinatura. A sua assinatura. Primeira assinatura. A sua assinatura. Isso, aqui está a assinatura. Agora eu vou ver as outras assinaturas aqui, ó. Olha lá, tá escrito que eu já sabia. Tem do Metzner, lá, eu já sabia que é a assinatura do Metzner. Tem a assinatura do pequenininho lá. Um desenho que ele fez com a estrela. Agora a gente tá no presente, né, Sol. Tô vindo no futuro, né, então eu já sabia. Então, o que que eu faço pra passar? Agora você pode abrir. Abre mais uma vez. Foi você que dobrou, Sol. Vê se é compatível. Mostra. Isso. É isso mesmo, Sol. Mostra, por favor, meu querido. Juntas duas. Juntas duas pra provar que eu vim do futuro, Sol. Eu vim do futuro. 10 de ouro. 10 de ouro. Os dois são 10 de ouro. Eu vim do futuro, Sol. Por isso que eu falei pra vocês, Sol. Que que é isso, hein, rapaz? Essa é uma mágica que eu mesmo criei, né. Já existe em algumas só a minha mesmo. Segura o papel pra você, rapaz. Vem cá. Oh, parabéns. Semana que vem mais uma. Se você quiser que a gente venha aqui, que a gente grave na rua, né, pra não mostrar que tem macete nenhum. Valeu, valeu, valeu. Semana que vem ele vai estar aqui. Semana que vem ele vai estar aqui, ó. Mô, eu te subi. Vamos sortear, né, Sol Zé? Vamos sortear aqui, vem cá. Vamos sortear um dia, um dia, no Barreto.